Você vai cravar estacas na sua obra? Então faça uma campanha de sondagem eficiente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, a execução de estacas cravadas tem uma característica que, obviamente, primeiro eu compro, eu moldo a minha fundação, eu moldo o meu elemento e depois eu faço a cravação das estacas no meu solo. Quando eu estou cravando as minhas estacas, eu posso ter uma variação da altura de cravação. Por que isso? Porque, de repente, uma estaca ou outra pode atingir a nega, pode atingir a máxima cravabilidade dela em alturas diferentes. Ou seja, uma estaca, de repente, cravou 9, uma estaca ali a 4, 5 metros de distância crava 7 metros. Então, tem uma variação de profundidade de cravação. Digamos que eu tenha uma variação do meu topo rochoso, um material de resistência que atingiu a nega em uma altura diferente. Quando eu tenho essa variabilidade, eu posso ter um desperdício de elemento. De repente, eu comprei elementos de 12 metros para cravar na minha fundação e está sobrando 3, 4, 5 metros de elemento em cada uma das minhas estacas. Isso é um baita de um problema. Porque eu vou ter um desperdício de custo muito grande. Eu vou ter comprado elementos de concreto ou, quem sabe, perfis metálico, trilhos. Estou comprando um elemento muito maior. E nas estacas pré-mudadas, isso é bem complicado. Isso é bem ruim. Quem sabe, num trilho, eu posso ter que reaproveitar. Na pré-mudada, isso torna-se um pouco mais complexo. Então, uma boa campanha de sondagem torna-se fundamental. Os mínimos exigidos por norma devem ser verificados. Devem ser expandidos. Eu tenho que ter um volume de sondagem melhor. Eu tenho que entender melhor o meu solo para fazer uma compra, fazer uma moldagem, estar aqui pré-moldada, mais eficiente. Quanto melhor é essa minha campanha, quanto melhor o meu entendimento do meu solo, menores as minhas incertezas, vai ser melhor a qualidade da minha pré-moldagem, da minha moldagem dos meus elementos de concreto, para que, então, eu tenha um desperdício menor da minha fundação e tenha uma otimização dos meus recursos. Legal? Espero que você tenha gostado. Espero que isso tenha sido útil para você, em algum momento, do seu projeto, da sua obra, quem sabe, do seu orçamento. Espero que você também possa mandar para os seus colegas, caso eles tenham interesse em se aprofundar um pouco mais em fundações, possam conhecer um pouco mais do nosso canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.